Oração a Jesus Cristo por causas impossíveis Meus queridos irmãos e amigos, neste momento de oração, entregue-se a Jesus e deixe que o sangue precioso dele seja derramado em seu lar para que limpe, purifique e curre o corpo e espírito e que tudo aquilo que não seja de Deus seja levado embora Liberte-se de todo o mal que te rodeia com essa poderosa oração a Jesus Cristo Deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e compartilhe com quem você ama Feche seus olhos e imagine-se diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor Altíssimo Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam nossa fé Venho aqui fazer a oração das causas impossíveis Porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível Então, eu te peço agora, em nome de Jesus Faça o impossível em minha vida Faça o seu pedido Ó Deus, que abriu o mar vermelho Derrubou as muralhas E fez um morto de quatro dias E fez um morto de quatro dias ressuscitar Além dos paralíticos que voltaram a andar Tenho uma causa impossível E coloco-a em tuas mãos E pela minha fé Creio que esta causa está a ganha Em nome de Jesus Cristo Que o mal que atrapalha saia E que o bem que abençoa Venha sobre mim Em nome de Jesus Cristo Que assim seja Amém 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 Amém